Oi pessoal, hoje eu vou fazer um amaciante. Vou usar dois sabonetes, ele é rosa francesa, é muito cheiroso ele, ó, esse aqui, dois. Tá até barato, tá R$ 1,19, então eu gastei R$ 2,40, com dois eu vou gastar menos de R$ 5,00 isso aqui, pra fazer o amaciante, ó. Aqui eu já ralei, ó, e eu vou passar, vou fazer ar frio, eu vou passar no liquidificador, aqui eu tenho 500ml de amaciante, tenho bicarbonato, 200ml de vinagre de álcool, dois litros de água aqui, com mais um aqui que eu vou colocar no liquidificador. Então, agora, eu vou colocar aqui, meu sabonete. É muito simples de fazer, né? É, não vai nem gastar, nem vai gastar gás. Eu vou fazer tudo aqui no liquidificador. Ó, agora eu vou colocar a água, não vou botar muito não, que é pra não encher de espuma. Então, agora eu vou ali bater no liquidificador. Música Música Deixa eu fechei aqui. Ó, tá bem grosso. Acho que eu vou bater mais um pouco. Vou botar um pouco de vinagre agora. É pra baixar mais a espuma. Que eu tô achando ainda que ainda tem uns pedacinhos. Botar um pouquinho de vinagre, foi? Aí eu vou colocar logo o vinagre aqui. Que é pra não... Não espumar mais. Música Aí eu vou bater mais um pouco. Ainda tem uns pedacinhos ainda. Música Deixa eu ver aqui. Hum, já tá bom. Agora desmanchou tudinho. Não criou, não aumentou mais a espuma. Ficou bom. Olha só. Música Vou botar água aqui. No liquidificador que é pra aproveitar aqui o restinho que fica suio. Música É muito cheiroso esse sabonete aqui, irmão. Vai ficar ótimo, mas maciante. Vou colocar mais água aqui. Colocando mais um litro e meio, gente. De água. Música E o restante de um litro que eu tinha deixado ali. Agora eu vou colocar o bicarbonato. Eu vou medir na colher aqui. Então eu começo colando tudo. Uma colher de sopa, ó. Olha, eu vou botar duas. Música Duas colheres de sopa. Aí eu tenho que colocar água aqui, que é pra gente sover. Só espuma aqui, ó. Depois ela vai baixar. Música Mexer bastante. E agora eu vou colocar o quinhentos ml de amaciante. Pessoal, ainda tem, ó, um restinho de colorante. Esse é próprio pra sabão. É só, porque tem só o restinho mesmo que eu vou colocar aqui. Então, é bom também pro amaciante. Também um pouquinho. E agora eu vou deixar descansar aqui e baixar a espuma. Que é pra me mostrar a grossura que tá. Olha só. Já tá bem grossinha já. Mas vou deixar descansar mais um pouco. Olha só que lindo que tá. Ó, pessoal. Bonito mesmo. Já tá bem grossinho. Olha. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Voltei pra mostrar o resultado do amaciante. Já baixou mais a espuma. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só que lindo que tá. Olha, olha a grossura que tá, pessoal. Tá lindo, lindo. Tá uma belezura de amaciante, gente, ó. Parece até que é de mercado. Olha só que lindo. Olha essa cor maravilhosa. Muito bom mesmo. E aqui me rendeu 5 litros. Com menos de 5 reais que eu gastei. Ó. 5 litros de amaciante. Saiu menos que... Menos de 1 real um litro de amaciante. É uma economia muito boa, pessoal. Boa mesmo. Olha só que lindo, ó. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.